Música Eu vou botar agora na mirante, comigo vai ser assim agora Vou filmar bem aqui, dois meses a paciente de Presidente Dutra Dois meses aqui em São Luís, aguardando uma cirurgia Se fosse mesmo uma cirurgia grave, de alta complexidade Uma cirurgia, uma laparotomia, pra fazer, tá com dois meses aqui, ó, em São Luís Toda semana dando entrada aqui no SPA, do Hospital Geral, o Hospital do Câncer do Maranhão E a paciente não é, o médico fica só adiando e colocando outras pessoas na fila Toda semana, toda semana adiando e ela aqui precisando da cirurgia A cirurgia não é feita E aqui, eu tô aqui com ela, dando entrada mais uma vez hoje, dia 11 de outubro Dando mais uma vez entrada com ela aqui, passando mal, de novo aqui no SPA E a paciente aqui, eu quero ver o que é que eles vão resolver aqui agora Quero saber o que é É demais, gente Descaso é demais Ah, não tem lei, tá? Ah, todas as vezes aí sim, a paciente vai morrer, e aí? Paga imposto a vida inteira Ah, foi? Ah, foi? Se inscreva no canal Se inscreva no canal